E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do JP Player, dessa vez um vídeo bem rápido, no caso sobre o sorteio de 10 trajes, muitas pessoas que foram sorteadas acabaram não fazendo todos os passos, eu pedi para fazer todos os passos que tem, no caso seria curtir a fanpage, se inscrever no canal, dar like no vídeo, colocar aqui o nome do indicado no banner que eu pedi, e se inscrever em participar, se inscrever em participar da promoção, tem um linkzinho. Daí no caso, no caso pessoal, eu verifiquei e tal, no caso 7 pessoas acabaram não fazendo os passos, só 3 pessoas acabaram ganhando realmente os trajes, sendo que uma delas acabou desistindo, eu disse que não queria o traje porque o ID dele não estava funcionando, ele disse que eu podia passar para frente, então eu vou botar ele como sorteio também, os dois primeiros já foram, então no final das contas vão ficar esses 8 trajes aqui para ser sorteados agora, eu vou acabar sorteando aqui agora, então pessoal, esse aqui é o site, sorteiospt.com, eu achei ele aqui na internet, no google, e eu achei interessante a métrica dele, bem simples, você coloca uma lista de nomes e ele sorteia, lista, daí eu compilei todas as pessoas que fizeram os passos, aqueles 6 passos que eu acabei de falar, e eu vou pegar e colocar aqui na barrinha de lista, para poder sortear, no caso vão ser 8 trajes, então serão 8 sorteados, lembrando que não vai ter mais ressorteio, se tiver aí, quem ganhou, ganhou. Então vamos lá, eu desejo boas sortes para todo mundo aí que está participando, e vamos lá. A lista continha 24 itens, a seguinte lista foi sorteada de forma aleatória. Bom, então vamos lá, José Vitor, Gabriel Mazetto, Gian Lucas, Bruno Marques, Hacedo Brown, Vivendo Loucamente, Caroline Campos e Junior Luiz. Pronto, esses são os 8 sorteados. Eu espero que vocês tenham gostado dessa promoção, vai ter outras, vão ter outros itens, vai rolar ideal, vai rolar a barra, vai rolar muitos itens bacanas, e eu espero que isso seja uma maneira para a galera curtir o canal, curtir a page e dar like aí nos vídeos para eu gerar mais e mais promoções aí para vocês. Então é isso pessoal, vou ficando nessa, até o próximo vídeo e valeu!